Do telhado ao gramado, este é o roteiro das obras de restauração e reparo da estrutura física do estádio Biancão. Prioridade para as instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias, além da implantação de algumas medidas de segurança. Vamos cumprir aqui as recomendações feitas pelo relatório do Corpo de Bombeiro e também tentar colocar aqui para atender também o estatuto do torcedor. Não podemos atender uma legislação nova, porque nós temos um estádio antigo, mas podemos fazer aqui o possível para que a gente atenda pelo menos 50% das exigências que estão contidas na lei do estatuto do torcedor. Os reparos se estendem aos demais estádios do estado. A partir do levantamento feito pelos engenheiros, cada município deve expedir seu projeto de execução da obra. Em Jiparaná, apenas pequenos reparos na estrutura física. A gente escutou o administrador do estádio e verificou umas reivindicações, né? E tem também uma solicitação do Corpo de Bombeiros contra alguns itens de segurança e nós vamos buscar atender. Entre as reivindicações, atenção especial para os refletores e para a cobertura, que parece insistir em não suportar os fortes ventos. A cobertura, já que estamos vendo que o vento tem insistido em arrancar, nós vamos estudar um novo sistema mais seguro, mais resistente, né? Dados da Secretaria de Esporte e Cultura confirmam que o Biancão apresenta a melhor estrutura física entre os estádios de Rondônia. O gramado está em perfeito estado e as obras de restauração devem iniciar ainda este ano. É um estádio novo e precisa ter a atenção nossa do estado na sua conservação e preservar esse estádio que realmente é uma referência ao nosso futebol aqui em Rondônia.